E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP BOOM! Pra você participar do sorteio dessa AWP BOOM, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag BOOM e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Essa AWP vale por volta de R$200. E também tá rolando o sorteio dessa Carambite StatTrack, investimento enferrujado com muito laranja. Pra você participar, é só você entrar no link que tá no comentário fixado. Ela vale mais de R$1.700 e pra participar, mano, você entra no link, tem aqui a descrição que você tem que seguir os passos que tá nela. Aí você pode ganhar essa faquinha bem linda, o sorteio vai ser no dia 20 do 8. Então corre pra participar, link no comentário fixado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO! Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, estamos aqui novamente em mais um vídeo pra abrir muitas caixas no CSGO.net. Estou em live, pra quem não assiste ainda, twitch.tv.saulo. Se você quiser assistir a maioria dos vídeos aqui do canal na íntegra. Então, tipo, a maioria dos vídeos que saem aqui no canal vem das lives. Então já segue lá, twitch.tv.saulo, que eu estou fazendo live constantemente. Menos sexta, sábado e domingo. Domingo, às vezes, tem. Menos sexta e sábado. Os outros dias, quase todos têm live. Às vezes, sexta e sábado, rola uma live ou outra. Fechou? Então, se você é novo aqui no canal, também aqui do YouTube, já deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Ó, mandar um salve especial pra todo mundo que está na live aqui agora, ó. Tem 605 pessoas na live já. Tamo junto. Um salve pra todo mundo que está digitando aí. Muito obrigado por fazerem parte aí da live do Saulinho. Tamo junto. Vamos que vamos. Ó, eu estou com 609 dólares e 700 bonus points. Eles vão falar, pô, Saulão, o que você fez pra estar com 609? Geralmente, você está com 700 sempre. Eu cheguei, mano. Cliquei aqui, ó. Uma caixa de faca. Abri. Parou do lado de uma... Vou até ver mais uma. Parou do lado de uma gama doctor, mano. Ai, meu Deus. Parou numa faca nada a ver de 80 dólares. Uh, talão damasco. Tio, legal. Gostei. 250. Profitaço. Profitaço. A gente paga 170 e ganha uma faca de 250. Safe do safe. Então, vamos lá. Se você quiser depositar aqui no site pra ganhar aquela skinzinha bem nice, o link do site está na descrição. E eu tenho um presente pra todos vocês. 35% de bônus pra todo mundo que utilizar esse cupom aqui em cima, ó. Saulo. Você clica nesse botãozinho esquerdo aqui, ó. Verde. E utiliza o cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. Você ganha 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, tipo, você depositou 10 dólares, você ganha 350. Você depositou 1.000 doses, ganha 350. E o melhor. Esse cupom não é utilizado apenas uma vez. Você pode utilizar ele quantas vezes você quiser. Então, se você quiser fazer vários depósitos de 5 dólares, você pode fazer todos eles utilizando o cupom Saulo, ganhando 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em vias de 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que utilizando o cupom Saulo aqui no csgo.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 dente de tigre, no valor de 2.900 reais. Para participar, é só utilizar o cupom Saulo. Quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. E manda print que utilizou o cupom do formulário que está aí na descrição. No caso, esse daqui é o formulário. Aí, Saulo, eu utilizei 20 vezes. manda 20 prints que você utilizou o cupom, fechou? Então, vamos que vamos. Eu vou pedir aqui a caldo chat. Mano, eu vou... Pera aí. Antes de pedir a caldo chat, eu vou pegar... Hoje eu vou abrir a do codezera, mano. Que ontem o Fallen só me ferrou. Abri 5 vezes a do code, bora. Tomara que dê bom. Veio uma Dragon Tattoo, 3 frontside e uma Crenson Web. 54 a Dragon Tattoo, pelo menos. 120, não foi bom. Porque a gente gasta 295. Vamos abrir mais 5, mano. Agora. A galera está pedindo muito para eu abrir a caixa New Knife. Quem pediu foi o... Foi a Andrea. A Andrea. Algo assim. Opa, a Alp Boom é legal, mano. Eu gosto dela. 70 dólares. Safe, safe, safe. Dá para abrir mais duas? Dá. Modo rápido, vai. Mais uma Boom. Legal. Eu gosto dessa Alp Boom. Eu vou até pegar essa Alp Boom aqui para sortear para vocês exclusivamente no vídeo de hoje. Para participar do sorteio dessa Alp Boom, você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Boom e o seu trade link do lado. Aí, Salão, como é que escreve Boom? Você pode escrever B-U-M ou B-O-O-M, tá ligado? Escreve do jeito que você quiser e que você está participando. Fechou? Vamos que vamos. Ainda temos 436 dólares. Vamos abrir aqui. Quantos? Duas caixas de uma. Bora. Ai, meu Deus do céu. Boa. Talão, Casey, Hardened. Eu vou pegar 100% de certeza, mano. Imagina se vem Blue Jam. Hum, papita. Esquece. Se vier Blue Jam, estouramos no norte. Vamos abrir 3 do Lula Molusco também. Vocês acham que vai vir Blue Jam, rapaziada? Vocês acham que vai vir Blue Jam? Ó, veio uma Imperatriz, uma Elite Build e uma Cartel. Tá, ok. Temos 19 dólares ainda. Vamos abrir uma do Saulinho. Uma linha mesmo. Gold Jam. Teve um rapaz que falou que ele ia em Gold Jam. Tá bom. Não lia que se vier Gold Jam, não, mano. Se passa para Lightning Strike, não estava safe, viu? O cara acabou de ganhar uma Hyper Beast na caixa Bitcoin. Eu quero. Dá para abrir 5 vezes a Hyper Beast. Não. Não, mas tipo 5 dólares, isso é sem Profit. Três. Eita porra. Profit. Mesmo não vir nada bom, às vezes dá uns Profit. Nossa, Bitcoin está me sacaneando. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto da Bitcoin, não. Você é louco, você é louco. Então, já vamos pegar aqui, então, a Talon, Casey Harned, porque vai que ela vem Blue Jam. E a Alp Boom do sorteio de vocês. O resto, a gente vai tudo aprimorar. Ai, meu Deus do céu. Eu falei para a galera aqui da live que hoje eu vou atrás de alguma skin Blue Jam ou Gold Jam. Então, a gente vai tentar várias skins aqui para ver se alguma delas vem Blue Jam ou Gold Jam. Se vier, safe do safe, né, Papito? Ó, duas novas notificações de troca. O Mookie mandou uma caixinha para nós. Vamos abrir a caixinha do Mookie, Papito. Se vier faquinha... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Já aceitei aqui a caixinha do Mookie. E a Alp Boom de vocês, ela vale 35 dólares. Em reais? Vamos dar uma olhada ali agora. Para participar do sorteio da Alp, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Boom, como está escrito aqui, ou então em inglês, B-O-O-M. E o seu trade link do lado. R$190,00. R$190,00 é a mais barata no mercado. Ih, caralho. Quem ganhar, ela está suave, hein? E chegou a Talon? Chegou a Talon. Ela veio bem desgastada. Vale 320 dólares. Em reais, ela vale 1.700 reais. E agora, ó, todo mundo, todo mundo assim, ó. Todo mundo assim, ó. Todo mundo, vai. Vem Blue Jam. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Vem Blue Jam? É. Deu bom, não. Vamos devolver para o site, a gente faz uns upgrade louco lá. Ó, a Boom de vocês... Nossa, que linda. Mano, eu acho essa Alp muito linda. Moço, olha o float dela. Ela veio field tested com float 0.15. O float dela está, tipo, o mesmo de uma Minimal Year. Ela está Minimal Year, essa Alp Boom. God demais, mano. God demais. God demais, 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 demais. Que aí, Curd? Vocês gostam, galera da life? Vocês gostam dessa Alp Boom? Eu acho ela insana. Vou até colocar um adesivinho, mano. Vou colocar um adesivo para você. Sei lá, de presente aí. Para quem ganhar, ela ficou legal. Top, top. Eu acho ela muito linda. Então, se você quiser ganhar essa Alp Boom, já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Boom e o seu trade link do lado. Vamos fazer uns aprimoramentos agora, Papito. Vamos tentar transformar essa Desert Eagle Crimson Web? Vamos tentar fazer, tipo, uma loucura, logo de cara. Tipo, 3 dólares em 30. É, obviamente, né? Que não ia dar bom. Só doido mesmo para acreditar numa coisa dessa. A Kylite Build numa Alp Containment Bridge. Se der bom, é do chat. Mano, vocês quase ganharam uma Alp Containment Bridge de graça. É louco. Vamos tentar transformar essa K Cartel em uma Hellfire. Hellfire. God! 7 dólares em 70. Safe. Safe. De vez em quando os aprimoramentos são bons, mano. 20 dólares. Agora a gente tenta fazer uma mais suavezinha, tá ligado? Nossa, essa luva aqui eu quero. Eu pego pra mim, se vier. Hum, deu ruim. Vamos tentar ganhar essa luva aqui. Eu acho ela bem louca, mano. Vamos colocar, sei lá. Só que com bastante chance de ganhar ela, tá ligado? Ó, 89 dólares. A gente tenta ganhar ela, ó. Olha quantos por cento que a gente vai ter. Dá pra tentar pegar essa de 240. Que daí provavelmente ela vai vir em fio tested. Bora. 34%. Uff. É. Aí complicou pro lado do Saulinho, hein. Vamos tentar de novo. 25%. Ai. Vamos tentar ela, mano. A gente vai indo. 16%. Vocês estão torcendo pra eu ripar, né, seus feed. Rapariga. Vamos tentar a mais suavezinha mesmo. 150. Safe. 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 Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou vender tudo. 400 dólares. Ainda tem essa daqui de 260. A gente vai atrás dessa luva, mano. A gente vai atrás da luva Foundation. Eu vou atrás da luva Foundation. Não quero nem saber. 70%. Se der ruim, agora fodeu o grandão. Graças a Deus. Foi a luva meio bunda, mano. Foi a... 150. Vamos tentar com o que restou essa daqui. 40%. Vamos ver. Boa. Boa. Ganhamos duas luvas. Só que essa daqui a gente vai ficar pra nós, né? Obviamente. Essa daqui dá pra nós tentar fazer outra coisa com ela, tá ligado? Essa de 150. Cadê? Usar skins. Dá pra gente tentar pegar, sei lá, uma faquinha pra combinar com essa luva. Uma faquinha pra combinar com essa luva fica bem legal. O que que dá? Nossa. Dá pra nós tentar a case hard. Nossa, é verdade. Tô fugindo do foco do vídeo, né, mano? O foco do vídeo nosso era tentar uma case hard de blue jam. Vamos nessa M9, vai. Calma, calma, calma. Que nada está perdido. Nada está perdido. Vamos pegar essa luvinha pra nós, que eu acho ela bem louca. Vamos esperar essa talon case hard de voltar. Ó, chegou, rapaziada, a luvinha. Ela veio testada em campo. Vale 335 dólares. No site, tô falando que ela vale 240. Já vamos pegar ela. Ela vale 100 dólares a mais do que o site falou, mano. Safe. 1.800 reais. 1.829 reais. Vamos ver como é que ela tá. Float 033. O float não tá muito bom, porém é uma luva muito linda, mano. Eu acho essa luva bem bonita. Inclusive, vai com... Ó, na moral, vamos... Ó, o kitzinho. Ah, essa faquinha aqui, essa carambite de revestimento enferrujado. Tá rolando o sorteio dela, viu? 1.700 reais ela vale. Ela é a StatTrek. Tá com muito laranja. Ela tá muito laranja mesmo. Pra você participar, o link do sorteio tá no comentário fixado. Vai lá no comentário fixado e participa do sorteio dessa carambite de revestimento enferrujado, que vale muito a pena. Ó, vou mostrar ela dentro do jogo junto com a luvinha pra vocês. Ó, se liga. Luvinha, mais faquinha, mais a alpe do sorteio de vocês. Ó, a alpe. Nossa, essa alpe é sensacional, mano. Quem ganhar ela, tá feito, mano. É muito linda essa alpe. Eu gosto bastante, pelo menos. Meu gosto é que eu gosto de laranja, tá ligado? E olha a faquinha. Olha a quantidade de laranja que essa faca tem, mano. Se não matar na facada, mata de tétano. Olha isso. Tá muito linda. Lembrando, ela é stat track, então quando você mata um inimigo, aumenta uma contagem na lâmina dela. É bem louca, mano. É bem louca. Pra participar do sorteio dessa faca, o link tá no comentário fixado. Fechou? Ó, a luvinha também é bem nice. Eu gosto, eu gosto bastante. Ó, a faquinha voltou aqui pro site. A gente vai vender ela. E vamos tentar pegar umas skins Casey Hardened pra gente ver se vem Blue Jam. Eu acho que eu vou me ferrar, mano. Eu acho que eu vou me ferrar. Deixa eu ver, primeiramente... Existe Gucci que é Blue Jam? Existe, né, mano? Vamos tentar uma Gucci, mano. Primeiramente. Primeiramente uma Gucci. Vamos usar 41% pra tentar pegar essa Gucci. Safe. Safe. Primeira skin Casey Hardened, peguei. Agora, vamos ver... É, vamos tentar pegar, sei lá, uma Casey Hardened, tá ligado? Uma 5-7 também. Vai que a 5-7 vem Blue Jam também. Safe, ganhei mais uma. Tranquilo. Vamos lá. Agora, a gente tenta... Qual? Uma... Shadow. Vamos ver, né? Hum, a Shadow deu ruim. Vamos mais uma vez na Shadow, mano. Mais uma vez na Shadow, bora. Safe. Safe, 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 safe. Luva Casey Hardened. As luvas... Eu não sei se luva tem Blue Jam, mano. Eu não sei se existe luva Casey Hardened e Blue Jam. Dá pra gente tentar. Pra ver qual que é a da fita. Ah, mano. Eu só tenho mais 79 dólares, mano. Eu vou tentar na Bowie. Porque, mano, uma Bowie Casey Hardened de Blue Jam deve ser louca. Vamos. Safe, safe. Então, vamos lá. Conseguimos, então... Três facas e uma 5-7. Vamos tirar tudo, mano. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. E vamos torcer pra uma delas vir Blue Jam. Se não vier Blue Jam, não tem importância. A gente devolve pro site. Em um outro vídeo, a gente tenta ganhar uma Blue Jam. Ó, o que eu vou fazer depois que eu terminar de gravar esse vídeo? Eu vou pegar duas pessoas no chat, um sub e uma... Tipo, vai ser um sorteio só pra quem é sub e um sorteio pra todo mundo do chat. Eu vou depositar 50 dólares na conta de cada inscrito. 50 dólares com 35% de bônus. O saulão vai pra 67,50. E aí eu vou abrir. Vai ser no próximo vídeo que vai sair aqui do canal. Torçam para dar bônus na conta dos inscritos, mano. Que eu tô bem animado pra fazer isso. Vamos lá, vamos esperar chegar essas faquinhas. Vamos torcer pra vir uma Blue Jam pro saulinho. Que eu vou ficar bem feliz. Ó, 6 novas notificações de troca já tá aqui. A 5-7 chegou. Ela vale 7 dólares. Veio pouco usada. Vem Blue Jam. Boa. Não, não é Blue Jam. Tá, vamos recusar ela já, né mano? Chegou a Bowie. Bem desgastada. Vale 160 dólares. Eu não tô botando muita fé nessa Bowie não. Mas vai aqui, né? É. A Bowie, né? Pela mãe. A Shadow, 114 dólares. Como que vamos? Ai meu Deus do céu. Não. Caralho, nenhuma vai vir Blue Jam, mano. Chegou um monte de caixa aqui pra mim. Eu não tenho dinheiro pra abrir caixa, mano. Vamos esperar. Chegou a Gucci também. Obviamente também não vai ser, né mano? Não vai ser Blue Jam também. Ó, mas veio bastante azul. Tá bonita. Mas não... Não é. Ai meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, tá bom. O que eu vou fazer com essas faquinhas que vão voltar aqui pro site? Vai ser só pra quem tiver na live. Quem tiver na live eu vou meter upgrade e vou tentar pegar, mano. Tentar pegar uma faca louca, mano. Tentar pegar uma gama Doppler. Lembrando, tá rolando sorteio. A gente conseguiu no vídeo de hoje uma luva, mano. Pelo menos isso. Conseguimos uma luvinha no upgrade bem top. E conseguimos também a Alp Boom do sorteio de vocês. Pra participar do sorteio da Boom, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag Boom e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal.